Dorme Numa majetora Dorme tão tranquilo Um lindo bebê Todos Olham para ele Todos esperando Vem Quem há de ser Dorme Num pequeno estábulo Sem nenhum conforto Ou se veio dizer Trouxe Mola de alegria Que ilumina o Viver Olha Para os pastores Junto ao Repanho Que veio fazer Veio Que veio Ser o nosso Mestre E seu reino Aqui Trazer Ó Cristo Nossa esperança O que veio O que veio Aqui fazer O que veio dizer Veio Ser o nosso Salvador Veio Para salvar Alguém Lindo Bebezinho Uma majetora Uma majetora Veio Para salvar Você voices bem 2 Amar 2 2 Para salvar Veio tamo Vem